Era mais um lindo dia no Autódromo, o Circuito Sena. E Márcia estava limpando a pista depois de toda a bagunça da festa de hoje. Ai, casca de coco, algodão doce, ah, que fodeira! E a gente não precisa mais desse gás de balões. Onde é que eu vou pôr isso? A primavera me deixa feliz e a canadinha nos traz flores. Muito bom dia, Márcia! Bom dia também, Sr. Carboneto. Ah, muito obrigado. Você gostou do meu ursinho, hein? Eu ganhei ele ontem na barraca de jogo de argolas. Vou chamá-lo de Luigi. Ué, cadê todo mundo? Oh, aí vem o Rory. Rory! Toda essa fumaça do motor dele me deixa louco! Tem muita fumaça saindo do motor dele! Fala, Plotão, dá um jeito nisso, ouviu? Sim, senhor, Sr. Carboneto. Para com isso, Tonhão! Tá fazendo cosquinha! Eu preciso desamassar sua lataria toda! O latão se deu mal tentando copiar minhas derrapagens Derrapagem só dá um problema Pronto, desamassado Agora vou aproveitar pra ajustar os seus pneus Cadê minha chave inglesa? Onde foi parar? Cadê ela? Não se preocupe, Tonhão Eu tô ótimo, meus pneus estão ajustados Vem, dragãozinho, vamos dar uma volta na pista Eu e você Lembrem-se, vocês dois, se quebrar Você restaura Tonhão, o senhor carboneto quer que você faça algo Sobre a fumaça que sai do motor do rolo Tá saindo fumaça demais Talvez seja o momento de usar o meu gás especial No qual eu tava trabalhando Olá, não, Maxi Que rugido tem o seu motor Ah, claro, sim E agora usa o motor do carro mais veloz do circuito Senna Adoro esse som Às vezes eu fico cansado de ganhar tudo que é corrida Porque pra mim é fácil demais Ah, prontinho, agora sim Com meu super skate Eu vou ser o corredor mais rápido do circuito Fala tu, Zeguixo E aí? Você chegou bem na hora pra assistir o teste do meu super skate Você vai ficar de bobeira Tá preparado pra ver? Eu estou Larga e vai O Zeguixo, me solta Você tem que olhar pros dois lados antes de atravessar a pista Tá, tá Tente Olhar pros dois lados Valeu, Zeguixo Oi, Tonhão Pode encher o meu tanque, por favor? E agradeço se fizer uma limpeza no meu motor Ajudaria se você cuidasse melhor do seu motor E também se parasse de passar sobre poças de lama Mas é divertido passar pelas poças de lama Sim, eu sei que gosta Enfim, acho que já sei como limpar o seu motor Vou encher o seu tanque com isso no lugar de outro combustível O que? Com rosquinha? Hã? Não! Com esse gás especial Eu espero que com isso o motor pare de soltar fumaça Ah, sim, mas eu vou ficar mais rápido? Ah, você vai voar E também vai ser o mais saudável Igual a você, comendo todas essas rosquinhas? Eu adoro minhas rosquinhas Hum, talvez até demais, eu admito, né? Mas... Bom, tudo bem, vamos com isso Eu conserto você porque eu sou bonice Eu sou mecânico Ih, depois você fala que eu é que preciso de repares, né? Ele é o mecânico Eu sou mecânico Ele é o mecânico Não há suas ferramentas, nunca sei onde estão Mas se achar eu te conserto Porque eu sou o Tonhão Eu sou mecânico O senhor Carboneto quer que a prova comece daqui a cinco minutos, Rory Então fique pronto Uau! Uma corrida! Anda logo com isso, Tonhão Segure seus cavalos, Rory Mais uma regulada aqui Aqui Pronto! Agora só basta encher seu tanque com gás especial E logo estará pronto pra... Correr e acelerar! Olá, Maxi Esse é Luigi E Luigi Eu te apresento Maxi Maxi, cadê o Rory? Ah, o Tonhão só tá terminando de encher o tanque dele com gás especial Não me interessa qual seja o gás O Rory nunca me vencerá E aí, já conseguiu encher, Tonhão? Sim, prontinho, Rory Agora vai lá e mostra pra eles quem você é Isso! Vamos lá! Boa sorte, Rory! Ah, e lá vai o meu garoto Bom, melhor eu ir assistir a corrida Aí... Ah, não Ah, não Não, 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 não Eu enchi o tanque do Rory com gás de balão Ai, não! Parem a corrida! Parem a corrida! Agora guardem as minhas instruções Atenção pra bandeira de navar Te vejo na linha de chegada Rory! Um... Ah, isso é claro Se você conseguir chegar até lá com esse seu novo gás Eu vou te mostrar Como se voa na pista, Maxi Já! Parem a corrida! O que está acontecendo? Eu estou voando Socorro, estou voando Aí, Rory Agora você subiu no ranking mundial Tem ser recorrida, Márcia Tem ser recorrida Cadê o Rory? Ele está lá em cima Tonhão, o que você fez com o meu carro? Eu enchi o tanque dele com gás de balão Foi por engano Véguincho! Véguincho, véguincho, segue aquele balão Eu quero dizer, segue aquele carro Socorro, me ajudem, tudo parece tão pequeno daqui Nossa, o Rory está subindo cada vez mais alto A gente não pode perder ele Talvez o Hélio possa ajudar Márcia para Hélio, responda Isso é uma emergência O Rory está voando neste momento Responda, Hélio Farei o meu possível, Márcia Hélio, aí vou eu Mas eu vou ficar de boa aqui no topo da minha árvore Assim eu não corro o risco de ser atropelado pelo Rory Socorro! Ai, eu não estou acreditando nisso Ai, não é possível isso Socorro, socorro Ah, socorro Não se preocupe, Rory Eu vou usar as minhas hélices para te empurrar para baixo Olha, olha Está funcionando Eu estou descendo Eu estou descendo Pode deixar Hélio, agora é com a gente, obrigado De nada Vamos lá, Zé Guincho Ufa! Eu voltei para minha casa, obrigado Ai, caramba, graças a Deus Que bom que você está bem Quer dizer, você está bem, né? Você é muito corajoso, Rory E por esse ato de bravura eu vou lhe presentear com o Luigi Como um mascote da sorte Ah, muito obrigado, Sr. Carboneto Prontinho E esse foi o último tubo de gás Agora você não correrá mais o risco de voar de novo Ufa, mas que alívio, Tonhão Bem, eu acho que temos que encontrar uma maneira de consertar o problema da fumaça do motor do Rory Não acham? Certíssimo E você, Rory? Lembre-se de lavar a traseira dos retrovisores e manter o seu motor bem limpo Sim, senhor Muito bem Rory! Eu estou sem ar, esta fumaça está me deixando louco Eu estou vendo que eu não sou o único que emite fumaça Hora de correr! Vamos nessa! E assim, Rory partiu deixando o Sr. Carboneto furioso E esperamos que agora Rory se mantenha sempre limpo Foi um dia muito agitado no Circuito Senna Tonhão e Márcia estavam preparando o Circuito para a grande corrida do dia seguinte Carros vistoriados? Sim, carros vistoriados! Não se preocupe, Márcia, tudo está pronto para a corrida de amanhã Ótimo! Então eu vou para casa Preciso de uma boa noite de descanso Até amanhã! Boa noite, Márcia! Minha nossa! Que dia cheio! Bom, é melhor fechar tudo por hoje Eu não consigo O quê? O que está acontecendo? Calma, Rory, está tudo bem O que houve? O que aconteceu? Eu sofri um acidente, Tonhão Bem no meio da grande corrida Não foi nada Você só teve um pesadelo, amiguinho Eu não posso correr amanhã Eu tenho medo que aconteça algo ruim Igual no meu pesadelo Não vai acontecer nada Olha só Que tal eu te contar uma historinha Para ajudar você a dormir? Sim, por favor Então tá bom Por onde eu começo? Ah, já sei! Presta muita atenção Era uma vez Um valente carrinho de corrida vermelho Que iria correr no circuito Senna E o seu nome Era Rory Me parece um ótimo carrinho, Sr. Carboneto Sim Mas ele não é da mesma categoria que o meu Maxi Vai, Maxi! Vai, garoto! Esse é o meu bambino Esse Rory ainda é jovem demais Mas pode ter um grande potencial Bem-vindo ao circuito Senna Eu sou o Sr. Carboneto O dono de tudo o que você vê por aqui Ah! Olá, Sr. Carboneto Vou estar assistindo você correr Para ver o seu desempenho Sério? Vamos, Marcia! Não se preocupe, Rory Você vai mandar bem Se precisarem de alguma coisa É só dar um toque Até mais! Espera um pouquinho aqui, Rory Enquanto eu preparo a sua nova casa Tá legal? Uau! Acho que eu nunca vou correr desse jeito Claro que vai, Moncher Ah, eu não tenho tanta certeza E quem é você? Sou Sissi E você também corre? Oui! Agora está na hora do meu treino Daqui a pouco volto para ver como você está Ah, é boa! Bye, bye! Ah, como eu gostaria de ser um verdadeiro carro de corrida O que foi, Rory? Por que você está assim? Sabe o que é, Tonhão? Eu não sou tão potente para ser um verdadeiro carro de corrida Escuta, Rory Todo mundo fica nervoso no primeiro dia Mas não se preocupe Logo te deixo calibrado para correr Ânimo! Bem-vindo à sua nova casa, Rory Aqui é onde a minha estrela número um vai dormir E quem é essa estrela? Você, é claro Ah, muito obrigado, Tonhão De nada, Rory Então vamos dar uma olhada nesse motor Ai, eu tenho cosquinha Ah, maquê, Tonhão Preciso regular o meu óleo Quando você vai parar de brincar com questo carrinho de brinquedo? Aí, olha, Max Não é assim que se dá as boas-vindas Ok, desculpa Não liga pra ele, tá? Ele não vai te fazer mal Prontinho Acho que agora deu certo Preparado para rugir o motor? O som do motor tá um monstro Rory está ficando afinadíssimo Ah, maí, eu não vi nada de mais Bonjour, Rory Oi, Sissi Está gostando de morrar aqui? Eu acho que não me encaixo aqui Eu não sou um carro de corrida potente Para mim, você parece um Vamos, vou te mostrar o autódromo Ok Esse é o Sr. Ferrugem Aqui é onde o Tonhão morra Olá, pessoal Acordei Você deve ser o Rory E o novato Eu só estava descansando meus olhos Vamos Vamos Aqui é a linha de largada De onde a corrida se inicia Naquela torre é onde fica o narrador da corrida E agora te mostrei o resto da pista Eu cansei, se puder Vamos, vamos Alcanço Se eu quiser Vencer Eu vou Vamos Juntos Eu vou vencer Alcanço Se eu quiser Eu tô na sua frente Vencer Eu vou Vamos Juntos Se me alcançar Você pode ganhar Mas não vai ser tão fácil assim Eu sei que sou novato Mas eu corro rápido De ganhar é fácil pra mim Me alcance Se puder Alcanço Se eu quiser Vai, Xixi Vencer Eu vou Vamos Vamos Juntos Chegar Juntos Tudo bem Esse é o último treino pra testar os motores Então vão com muita calma Um Dois Três Quatro Cinco Já É isso aí Muito bem Vamos lá Vai lá Rory Mostra o seu potencial Isso Vai, garoto Vai Me enche de orgulho Acelera É Bravo É assim que se faz Bravíssimo no Rory Bravo Uou Que corrida pessoal Mandou bem meu garoto Conseguiu Rory Hoje na corrida você foi o mais melhor Sim garoto Você arrebentou Mandou ver Muito bem Bravíssimo Rory Você até que não foi mal né Mas eu não usei toda minha potência Uau Depois disso eu acho sim que posso ser um bom carro de corrida Olha só Finalmente dormiu Acho que a história ajudou Até amanhã Rory Bons sonhos Boa noite Bom dia pessoal Estão prontos para a grande corrida? Oh Oh Mamma mia Mai Eu preciso regular o meu óleo Estou com um nível muito baixo Vizinho Não conseguir bater o meu tempo Ai meus pneus estão secos Assim não poderei derrapar nas curvas Tenho quase certeza que eu vou bater na corrida É Eu tenho certeza que eu vou bater Não se preocupem amigos É normal ficar nervoso Eu vou contar para vocês uma história Sobre um carrinho de corrida vermelho valente E assim Rory contou a história que lhe ajudou no primeiro dia no Circuito Senna E logo os outros carros esqueceram suas preocupações E se animaram para a grande corrida Era cedo no autódromo Circuito Senna Na oficina Rory e seus amigos ainda estavam dormindo Levanta e brilha Rory Vamos a outra corrida? Ou o Rory ainda está com preguicinha? Eu? Eu estou acordado Vamos ver quem é preguiçoso Acelera Sissy Sanduíches preparados Ah Opa, peraí Eu não posso esquecer a minha rosquinha Seria uma tragédia Eu adoro rosquinhas É a melhor coisa do dia Ah Cadê? Onde eu coloquei? Onde é que está a minha rosquinha? Ah, agora sim Aí está você, minha delícia Aqui não tem espaço para ela Desculpa aí, amigos Mas vocês ficam de fora Eu mal posso esperar Para a hora do almoço Eu canto de poder, vou Ah, eu vou sim Você vai ver Ai, roque Você está bem? Não Eu estou Eu estou atolado Fica calmo, Rory Vou agora chamar o banhão Chave inglesa Obrigado, chão topeira Braçadeira Isso não é uma braçadeira, é a minha rosquinha Olha só É tão fofinha E essa cobertura e os confeitos são uma maravilha Eu vou dar só uma mordidinha E então eu guardo o restante pro almoço Banhão! Cici, o que foi, querida? É o Rory Ele está atolhado na lama em uma das curvas Ô Tonhão, vai, me tira daqui Bora colocar a mão na massa Você não pode sair agora, Zeguincha Eu ainda não terminei Mas quem vai resgatar o Rory, hein? Eu vou dar um jeito nisso Cici, avisa o Rory que eu tô a caminho Ainda bem que eu sei um atalho Ai, o que é que tá acontecendo aqui? Acabaram com meu café da manhã Só isso só Ai, Rory, como foi parar aí? Eu fiz a curva muito rápido, Márcia E aí deslizei pra fora da pista Fica tranquilo, Rory O Tonhão já está a caminho Só acho que vai demorar um pouco Vamos, Ipi Você também, Cici Se trabalharmos juntos A gente consegue tirar o Rory daí Vamos, puxem Puxa, pessoal Estamos quase lá Isso Obrigado, pessoal Obrigado, Zeguincha Não se preocupe, Rory Eu já cheguei Ai, eu tô morto Rory, mas você já saiu? Ainda bem que você tá bem E vou te dizer uma coisa Ainda bem que eu peguei um atalho Isso aí é sinal de que você precisa se exercitar mais, hein? Ai, tá falando comigo? Eu me exercito, sim Peraí, deixa eu me recompor Eu me exercito tanto quanto você, Márcia Ah, mesmo Eu saio pra correr todas as manhãs E você? Bom, talvez não todas as manhãs Mas tô mais em forma que você Então vamos apostar O que você acha de uma corrida cronometrada? Qual de nós tiver o melhor tempo? Ganha Mas claro Se você não tiver em forma Aí, que isso? Tá achando que eu não tô em forma? Eu aceito Ótimo Vou indo me aquecer Vamos, Iber Ai, não Eu e a minha boca Mal posso esperar pra essa corrida Mas primeiro eu preciso me alongar Eu já tô entrando no seu ritmo, Márcia Arrasou, tião Zip, pode levar minha água, por favor? É muito importante beber bastante água quando nos exercitamos Será que eu posso ajudar também, Márcia? Claro que sim Você pode cronometrar o nosso tempo Sério? E eu poderia dar a bandeirada da corrida também? É uma boa ideia Zip, eu serei o tião do circuito Um Dois Três Quatro Cinco Já Vai, vai Muito bem, Márcia Dez minutos e vinte segundos Ótimo tempo Não sei como eu vou bater o tempo da Márcia Ela é muito rápida É melhor você turbinar os motores, Tonhão Nada de errado com o meu motor, Latão Agora eu vou alongar minhas juntas Olha isso Isso não é um alimento pra atleta É claro que não Ah, olha só pra mim Como eu vou ganhar dela assim? Agora é sua vez Eu já sei Vou assim que terminar de almoçar Fica esperta, o Tonhão vai abalar Minha rosquinha Cadê minha rosquinha? Onde tá minha rosquinha? Quem foi que pegou? Joeyzinho, volta aqui com a minha rosquinha Coelho, travessa Emprega se você é capaz Volta aqui Vem aqui pegar sua rosquinha Aí, volta aqui com a minha rosquinha Tá perdendo seu tempo Vai sonhando Nunca vai pegar o Joeyzinho Volta já aqui Eu preciso dessa rosquinha É a melhor coisa do dia Volta aqui Devolve minha rosquinha Sai minha rosquinha Me devolve logo Volta, Joeyzinho Traz a minha rosquinha de volta Volta aqui, seu coelho travesso Volta aqui agora e me dá a minha rosquinha Porque vai ver só quando eu te pegar Pega aqui, vai Rosquinha Vem, Delícia, vem pro papai Vem, doçura, vem aqui Vem, vem aqui 10 minutos e 15 segundos E o grande vencedor é o Tonhão Isso, você ganhou, Tonhão Parabéns, foi muito bom, Tonhão O seu tempo foi 5 segundos mais rápido do que o meu Ai, caramba, olha só pra isso Olha só como ficou Tá suja, não dá pra comer Agora eu vou ter que jogar no lixo Não se preocupa com isso, Tonhão Talvez seja mesmo a hora de trocar a sua dieta E ter uma vida mais saudável Prova o meu sanduíche natural com tomate e alface Alimento dos campeões Ah, sim, comida de coelho Falou meu nome Pode dividir com o Joeyzinho, Tonhão Até porque, no final das contas, não teria vencido sem ele Mesmo assim, eu acho que ele não merece Acho que você deve continuar se exercitando pra ficar em forma Uma outra corrida, talvez O que acha? Hã? O quê? Ah, ah, não Talvez outra hora, Márcia Vai, pega aí, engraçadinho, aproveita Ei, aí, olha só Você tá certa, hein? Até que é gostoso E assim, depois de uma manhã de exercícios Tonhão aprendeu que é preciso comer alimentos saudáveis e se exercitar mais Era um dia lindo e tranquilo no Autódromo Circuito Sena E todos estavam relaxando Alô, Tonhão? Alô, alô? Acabei de falar com o Sr. Carboneto Ele acredita que os carrinhos precisam treinar pra competição dessa semana Ah, sim, tudo bem Tudo bem, Márcia Vamos que vamos, galerinha Isso aqui não é acampamento de férias, hein? Todos vocês precisam treinar E hoje o treinamento será na pista Legal, isso Maquemelo Então, nos vemos na pista Ligando o computador Analisando condições pra corrida Tempo bom Pneus também Ih, combustível baixo Ah, corre Ouviu falar do treinamento de hoje? Isso Eu acabei de saber que mesmo que seja só um treino Eu tenho que ganhar Porque já faz tempo que eu não ganho do Maxi Eu vou mostrar alguns truques que podem ajudar Vamos Então, me conta o que acha que precisa para vencer Muita potência Olha só Potência não é tudo Você precisa de habilidade Scandal Uau Você acha que eu posso fazer alguma coisa assim? Talvez Se treinar bastante Ah, olha lá Meu tanto está quase no fim Se eu ficar aqui brincando, vou desperdiçar tudo Boa sorte, Rory Ah, eu vou fazer um coração igual ao da... Ah, não ficou tão bom Eu acho que eu preciso de um lugar com mais espaço Ah, quase pronto Ah, oi rapazes Onde é que vocês estavam? Desculpa pelo atraso É que o Maxi não deixou sair até ele ficar todo polido Típico Olha, vocês podem até me chamar de chata Mas no final, só sempre eu que tenho que fazer tudo por aqui Deixa comigo Nós vamos terminar aqui e você descansa Tá bom? Você merece um descanso Sendo assim, eu vou Obrigada, Tonhão Então eu vou indo Ah, isso é uma maravilha Ah, esqueci o suco de frutas Vamos, Ip Ah, o lugar perfeito Consegui! Ah, não! Parece a manta de piquenique da Márcia Ai, ela vai ficar muito zangada Eu acho melhor eu sair daqui Ah, não! Minha manta Meus sanduíches Isso parece uma das artes dos pneus da Cici Vamos, Ip Vamos ter uma conversinha com a Mademoiselle Estou ansiosa para hoje Você, dragãozinho Se sentindo com sorte? Sorte? Ah, eu uso ciência Uh, bonjour, Márcia Nada de bonjour, senhorita Olha só o que você fez na minha manta Ah, eu? Mas, mas... Eu não fiz nada Ah, sério, é? Vi o formato de coração no chão que você fez Eu não fiz isso Cici, se você não tem coragem de admitir os seus erros Como castigo, será proibida de correr hoje Ah, ah, eu... Eu não fiz nada Ah, 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 ah Não pode ser Não estava lá Já não sei o que fazer Me sinto só Não tem ninguém Pra me defender Não acreditam mais em mim Eu nunca entenderei Não pode ser Não estava lá Então quem foi Eu não sei O que fazer Se te deixam só Quem me defenderá Não pode ser Não estava lá Estou confuso E tão só Tinham que estar Comigo agora Mas meus amigos Não estão Oi Oi, dragãozinho Você viu a Márcia? Sim Ela acabou de chamar a atenção da Cici por destruir o piquenique dela Até logo, Loli Se eu realmente disser o que aconteceu A Márcia vai ficar zangada comigo Mas não é justo a Cici levar a culpa por algo que eu fiz Eu vou ter que contar pra Márcia Márcia Eu tenho que te contar uma coisa Ai, olha o estrago que a Cici fez Vocês estão cansados de saber que não podem correr na grama Eu quero te dizer que eu Um minuto que vira uma bagunça Tá O que é que você veio dizer? É... Nada Tchau Se preparem A corrida já vai começar Ah, não A Cici parece muito triste Um Dois Três Quatro Cinco Já Vai lá, galera Vamos lá Ih, o ladrão já se chocou na barreira De novo Ai, caramba Maxi dispara bem na curva Jink Seguido pelo dragãozinho Always se aproxima Vamos lá, Always Espare esse raio, garoto Como a Cici disse Potência não é tudo Preciso de habilidade também Ah, que manobra incrível Sensacional Onde será que ele aprendeu? No Ah No Hoag 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 Assume a liderança Oh Oh Hoag Hoag Vai ganhar Hoag Vai ganhar Vamos lá, garoto Pisa fundo Vamos lá, Hoag Dessa vez A vitória é sua Ah Isso não é justo O Rory parou? Mas o que ele tá fazendo assim? O Max vai ganhar! E eu sou o campeone! Rory? O que aconteceu? Você tá bem? Sim, eu estou bem, Márcia. Eu preciso dizer uma coisa. Fui eu que estragou o seu piquenique. O que tá acontecendo aqui? Então, eu que devo ser castigado. Alguém pode me dizer o que tá acontecendo? Olha, Cece, me desculpa. Tá tudo bem, Rory. Eu te perdoe. Perdão por quê? Por que perdão? Eu quem deveria pedir desculpa, Cece, por não ter acreditado em você. Então, eu acredito que vou ser castigado. Bom, Rory, você admitiu o seu erro. E um campeão de verdade sempre admite seus erros. Ah, caramba. Vamos iniciar a corrida e vocês dois podem participar. Eu não tô entendendo pra nada. Vocês podem falar o que tá acontecendo aqui? Ninguém aqui me explica nada, mas o que tá acontecendo? Não foi fácil para Rory admitir o que fez de errado. Mas ser verdadeiro e honesto com as pessoas são qualidades de um verdadeiro campeão. Tá bom. Então, eu vou ficar aqui comendo minha rosquinha. Era um lindo dia no Autódromo Circuito Sena. Rory estava treinando suas manobras na pista e Tonhão instalando os novos pneus no Maxi. Eu sou mecânico, eu sou mecânico, eu sou mecânico, ele é o mecânico. Ah, mas aí eu não aguento mais com essa música e está me deixando maluco. E aí, Tonhão, cuidado pra não arranhar a pintura, viu? Não se preocupa, Maxi. Onde será que eu larguei a minha chave inglesa? Onde será que ela tá? Chamando o Circuito Sena, chamando o Circuito Sena. Pode prosseguir, Sr. Carboneto. Márcia na escuta. Oh, Márcia, vou chegar em cinco minutos. E prepara o Maxi pra mim e o Rory também para o teste dos novos pneus. Câmbio. Câmbio. Meu coração é cromado, minha casa tem rodas. Eu danço meus ruz com minhas botas azuis. Eu sou mecânico. Tonhão, o Sr. Carboneto está a caminho. Já trocou os pneus do Maxi? Ué, quem disse isso? Quem disse isso? Quem foi? Eu ouvi isso, Maxi. Pega o walkie-talkie. Hã? Ah, sim. Deixa eu ligar isso aqui. É você aí, Márcia. Não se preocupe, eu já troquei os pneus do Maxi. Ótimo. Então prepara o Rory e o Maxi pra corrida. O Rory... Ah, o botão. O Rory não tá aqui, Márcia. Eu acho que ele saiu pra treinar na pista. Câmbio. Ai, você tem que buscá-lo. Não podemos deixar o patrão esperando. Câmbio. Desligando. Ah, Márcia. E como está o meu bambino preferido, Maxi? Maxi está ótimo, Sr. Carboneto. E já está de pneus novos. Magnífico. Então, eu vou me preparar para assistir a corrida entre ele e o Rory. Quero ver o Maxi testando os pneus novos. Sim, encontramos o Rory. Ah, vai ser muito bom. Zegincho, vem cá. Temos que achar o Rory. Aposto que ele vai estar todo sujo quando acharmos ele. Ih, fica tranquilão. Zegincho é a solução. Segura firme, Toyão. Eu sou muito veloz. Olha só com o meu corro tão rápido. Ah, não. Socorro. Alguém me ajuda, por favor. Rory. Ah, que bom que eu te achei. Fica tranquilo, Rory. A gente vai tirar você daí. Prontinho. Obrigado, Zegincho. Sem problemas, Rory. Olha só o seu estado. Assim vamos chegar atrasados para a corrida. Vamos lá, só não vai dar tempo de te limpar. Você está bem, Rory? Olha quanta lama e óleo na pista. Me desculpa, Toyão. Deixa eu dar uma olhada em você. Eu tenho que ir para a corrida. Eu já me sinto muito melhor. Pronto. Agora podemos começar a corrida. Ah, não tão rápido, Rory. Primeiro temos que limpar toda essa lama e óleo para evitar que os carros derrubem. Toyão lá, escuta. Já encontrou o Rory? O senhor Carboneto quer iniciar a corrida agora. Encontrei sim. Tchau, câmbio. Caramba. Eu vou organizar e tentar atrasar a largada enquanto você termina de limpar aqui. Rápido. Olha só quem está aqui. É o Rory, o carrinho limpa-chão. Eu sou o Rory, o carro de corrida. E sou bem mais veloz que você. Na, 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 na. Limpador de chão, ô. Testando, testando. Um, dois... Onde liga isso? Atenção, pessoal. Max e Rory para a linha de largada. Repetindo. Max e Rory se dirijam à linha de largada. O quê? Ah, eu tenho que ir. Eu termino de limpar isso depois. Você é magnífico, Max. Mas quando é que esta corrida vai começar? E cadê o Rory? Eu tô aqui. Eu cheguei. Rory, você está atrasado. Desculpa, senhor Carboneto. E aí, Max e Rory? Estão preparados para arrebentar na pista? Sim, preparados, sonhão. E lembrem-se, se você quebrar... Você restaura. Preparem-se todos para a largada. Atenção ao meu sinal. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai! Vai lá, garoto! Manda vir! Oh, Max! Não vale me fechar. Ah, mas é claro, me vale. Opa, opa, opa. O Max já tá trapaceando. Isso é jogo sujo, garoto. Mas o Rory está na cola. Oh, Rory toma a liderança da curva e acelera. Vai, garoto! Olha só o Max e o Rory. Agora eu vou mostrar a esses carros quem é o mais veloz do circuito. Se liga só. Pode desistir, Max. Oh, que corrida, amigos! Que corrida! Você é muito novinho pra correr, Olivação! Espera aí! O Joeyzinho entrou na corrida! E Max toma a liderança! Mas eu não acredito! O que é que esse coelho tá fazendo na minha corrida? Vai, tenta me passar! Essa não! O Joeyzinho bateu na curva! Mas parece que ele está bem. Eu vou vencer você, Max! Ah, mas não vai mesmo, Rory! Oh, Max e Rory estão coladinhos! É um páreo duro! Hã? O que? Mas o que é isso? Ah, não! O Jinx está na pista! Eu não posso olhar isso! Olha, Max! Vai, caro! Ufa! Não sei como eles não atropelaram o Jinx, mas Max bateu e saiu da pista. E lá se foram os seus pneus novos! E agora só restou o Rory! Não sei como você perder, garoto! Vai lá, rebeta! É, eu vou vencer! Ah, o óleo! Uau! 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 Eu não posso acreditar! Agora todos estão fora! Ah, e assim ninguém ganhou a corrida! Oh, peraí, 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 peraí! O que é isso? E o vencedor é? Jinx! Que doideira, minha gente! Mamma mia, Max! Você foi vencido por um burrinho! Ah, senhor Carboneto! Isto não vai mais acontecer! Assim espero! Rory, você derrapou porque não limpou o óleo da pista quando eu te pedi... Me desculpa, Toinhão! E quanto a você, Max... E eu o quê? Não devia ter fechado o Rory no início da corrida! Sinto muito! Depois que eu lavar o Rory, os dois vão limpar aquele óleo! E agora é hora de celebrar a vitória do nosso campeão... Jinx! E o burrinho! Viva! Depois de toda a confusão com o óleo na pista, todos se divertiram na comemoração... E Rory aprendeu que é importante ouvir aqueles que sabem das coisas. Cinco, um, um, um Howie! 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 Um carrinho veloz